Aquele que lida com monstros deve cuidar atentamente para não se tornar um monstro. E se você olhar profundamente para o abismo, o abismo olha para dentro de você. Essa é uma frase, um aforismo de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, em sua obra Para Além de Bem e Mal, o aforismo 146. Esse aforismo, essa passagem de Nietzsche, é citada por Chuck Schuldner, no último disco de estúdio da banda Death, The Sound of Perseverance, de 1998. Curiosamente, isso ilustra muito bem a carreira e a obra desse artista, fundador da banda Death, que faleceu em 2001. Como se sabe, a banda Death é uma das fundadoras do subgênero do metal extremo, chamado Death Metal. Embora a origem do gênero não remonte apenas ao trabalho de Chuck Schuldner, É, de fato, a obra desse artista que alçou o gênero a um dos mais importantes do metal extremo. E é sobre o trabalho do Chuck Schuldner, esse projeto musical chamado Death, que nós vamos falar nesse episódio, que é o último dentro da nossa série, que trata de uma banda radicada nos Estados Unidos. Nós saímos da Califórnia e da área da Bahia de São Francisco, onde falamos das bandas de Trash Metal, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax e por último Testament, e agora vamos até a Flórida, onde se radicou Chuck Schuldner e a banda Death. E justamente no final dos anos 80 e início dos 90, por conta do trabalho de Scott Burns e o centro que se tornou o estúdio Mower Sound na Flórida, a Flórida foi o lugar em que surgiram bandas importantes de Death Metal nos Estados Unidos, como Obituated, Morbid Angel, Dayside, entre outras. Cannibal Corpse também acabou se radicando por ali. E, de fato, o gênero se transformou numa grande sensação do metal extremo no início dos anos 90. E é por isso que é muito importante falar da banda Death, como talvez um dos principais representantes desse subgênero, que ao longo dos anos se subdividiu em diversas categorias, do Death Metal puro para o Death Metal progressivo, que a própria banda começou a fazer a partir do quarto disco de estúdio. Depois vieram o Death Metal melódico, o Death Metal sinfônico e tantos outros subgêneros dentro do metal extremo. Mas tudo começou, de certa forma, com o álbum da banda californiana Possessed, no disco de 1985, Seven Shirts, que traz justamente como última faixa uma canção chamada Death Metal. Mas o Possessed, embora tenha, digamos assim, dado esse nome ao subgênero, ele ainda não tinha uma sonoridade que vai caracterizar esse subgênero a partir do final dos anos 80. Não há vocais culturais, embora o vocal aqui de Jeff Becerra seja um vocal rouco, gritado, mas não é cultural. É verdade que a banda tocava uma modalidade de thrash metal mais extrema, e de fato foi uma importante precursora do gênero. Mas, de fato, tudo começou com o álbum Screen Blood War, o primeiro disco do Death, lançado em 1987. Bem, o projeto musical Death é, na verdade, a obra do artista Schultzschuldner, cuja biografia foi retratada nesse livro que foi publicado no Brasil, já na segunda edição, pela editora Estética Torta, o livro de um autor italiano chamado Rino Gisci, um livro que conta a trajetória bastante conturbada do Chuck Schultzschuldner, que fundou uma banda inicialmente chamada Mantas, em meados dos anos 80, depois a banda passou a se chamar Death, simplesmente, mesmo já tendo outras bandas, banda punk, com esse nome, mas, de fato, a banda, e esse nome, né, acabou se tornando uma referência desse subgênero, o Death Metal, a partir, principalmente, do primeiro disco e dos discos posteriores, mesmo com as constantes troca de seus membros, né, na verdade, a banda Death é um projeto musical do guitarrista e vocalista, letrista e compositor Schultzschuldner, né, vários músicos, alguns bastante conhecidos, né, como Gene Roglan, o baterista, que tocou no Dark Angel e no Testament, o Steve D. George, o do Sados, com passagem também pelo Testament, Andy Larocque, que chegou a fazer uma participação especial em um dos discos, o guitarrista que fundou, né, a banda, junto com o Schultzschuldner, Ricky Ross, só tocou no segundo álbum, Leprosi, de 1988, depois, em 1990, a banda lançou o terceiro álbum de estúdio, Spiritual Healing, e aqui a banda tem na formação Terry Butler no baixo e James Murphy na guitarra, que depois vão tocar também no Obituator, e Bill Andrews na bateria. Depois, no quarto álbum de estúdio, que é um álbum que já marca essa transição para o death metal progressivo, a banda já tem uma formação completamente diferente e aí assim vai ser a cada álbum, né, assim no Human, de 1991, no Individual Thought Patterns, de 1993, no Symbolic, de 1995, até justamente o último trabalho da banda The Sound of Perseverance, de 1998. Infelizmente, o Schultzschuldner faleceu em 2001, ele teve um câncer agressivo no pescoço, no cérebro, e acabou falecendo depois de uma pneumonia em 2001. Com isso, a sua carreira foi interrompida, mas como eu disse, esses álbuns aqui, eles são grandes referências do death metal, né, é claro que outros álbuns e trabalhos, além dos discos do Possessed, marcaram a cena, como os álbuns de bandas como Obituate e Morbid Angel e Pestilence, né, um disco aqui que eu gosto muito, Consume Impulse, mas o Death é uma banda seminal e é sobre ela, então, que eu escolhi falar como uma representante do gênero death metal, né, que, como eu disse, é um gênero que se subdivide em diversas vertentes. Existe esse death metal próprio da Flórida, do final dos anos 80, com essas bandas do death ao Obituate, passando pelo Cannibal Corpse, que é o death metal, digamos, mais puro, né, com algumas variações, o Obituate, por exemplo, tem uma pegada mais lenta, mais Doom, o Cannibal Corpse é mais rápido e explora bastante a temática Gore, que é uma temática que o death explorou apenas no primeiro disco e depois abandonou, o Morbid Angel é quase uma banda de black metal, assim como o Dayside, e há, então, outras bandas que surgiram na sequência, né, com uma carreira, talvez, não tão sólida quanto essas, e depois as bandas de death metal da Europa, especialmente na Suécia, né, bandas como In Flames, At The Gates, Hypocrisy, Art Enemy. Eu vou falar sobre uma banda de metal melódico na sequência dessa nossa série, que será o Art Enemy, né, que é uma banda que, além de ser muito importante por conta de terem sua formação diversos músicos experientes e importantes na cena do heavy metal, é uma banda que também tem a característica de ter um vocal feminino, mesmo sendo cultural. E o cultural, de fato, é algo marcante, né, uma característica de identidade do heavy metal, do death metal, nas suas diversas ramificações. Bem, muito bem, mas como ranquear, então, a obra do death, a obra do Chuck Schudiner? Bem, muito difícil, porque todos os sete álbuns são excelentes, são muito bons, é difícil dizer qual é o melhor, é muito mais difícil ainda dizer qual é o pior. Mas vamos lá, vamos arriscar aqui, eu sei que muitos não vão concordar, né, porque geralmente quem gosta da fase mais progressiva gosta dos últimos álbuns, né, prefere os últimos álbuns aos primeiros, e quem gosta do death metal mais puro, cru, gosta mais dos primeiros discos. Eu vou tentar aqui fazer uma média, né, mas eu confesso que eu pendo mais para o death metal puro, no caso do death, né, eu gosto, na verdade, até mais do death metal melódico, das bandas suecas, mas, em termos de death metal estadunidense, eu gosto principalmente dessas bandas que fazem o death metal mais puro, né, especialmente o B280, né, e o death nos primeiros discos, né, não gosto tanto do Cannibal Corpse, porque a temática Gordon não acho tão interessante, né, gosto do Mermaid Angel, né, porque a temática black metal é... nem é mais interessante, né, e há também bandas de black metal com uma sonoridade bastante próxima ao death metal como o Behemoth, né, além do Dayside que eu já mencionei. E há as bandas de death metal sinfônico, né, como Septic Flash, que é uma banda grega que eu gosto bastante. E, de certa forma, até o Dimmu Burg, né, que é uma banda norueguesa de black metal, mas tem uma sonoridade que a gente pode definir como sendo de um death metal sinfônico também. Bem, agora vamos falar, então, do death, né, são sete álbuns, todos são excelentes, muito difícil falar qual é o pior, qual é o melhor, mas vou aqui começando sempre com aquele que eu gosto menos, não é um disco ruim, pelo contrário, é um disco muito bom, é o Sound of Perseverance, justamente, né, o disco que eu mencionei, que tem aqui na contracapa, né, uma frase, a frase do Nietzsche, o nome do Nietzsche, inclusive, tá grifado errado, tá, Friedrich Nietzsche, não Friedrich, mas, enfim, é a frase que eu citei, né, o aforismo 146 de Para Além de Bem e Mal, e as referências filosóficas aparecem muito na fase mais progressiva da banda, né, e esse é um disco muito bom, muito interessante, sempre que a gente escuta, a gente escuta coisas novas e aprecia cada vez mais, e é o disco que a gente está ouvindo aí no fundo, eu vou deixar esse álbum, no entanto, no final aqui da minha lista, porque eu acho que é quase um álbum que já não é mais de death metal, né, não apenas o trabalho das bases, da guitarra, mas o próprio vocal do Chuck, né, tá cada vez mais agudo, né, menos gutural, e de fato, ele já estava trabalhando num projeto chamado Control the Night, que já era, de certa forma, um projeto para além do death metal, e é provável que se ele tivesse tido a oportunidade de criar outras obras, ele teria ido para além do death metal, mas The Sound of Perseverance é um grande disco e vale muito a pena ser apreciado com atenção, assim como o Symbolic de 1995, outro álbum muito bom, que aqui vai ficar em sexto lugar, porque, embora seja um trabalho excelente, é um trabalho dessa fase mais prog, como a gente diz, que é muito bom, é muito interessante, vale muito a pena ouvir, mas não é do catálogo do death a minha parte favorita, eu gosto muito da faixa título, One Thousand Nights, Crystal Mountain, Misanthrop, são grandes faixas desse disco, em quinto lugar, para contrabalançar um pouco, eu vou colocar um álbum da fase mais, inicial da fase do death metal mais puro, que é o Spiritual Healing de 1990, com essa capa aqui, icônica, é muito interessante, a capa dos três primeiros discos do death foram feitas por um artista chamado Eduardo Répica, que foi o mesmo, trabalhou com o Megadeth, fez a capa de álbuns como o Peace Cells e o Rust in Peace, então são capas belíssimas, esse disco aqui, é claro, ele é bom, ele apresenta uma evolução da banda em termos técnicos, como se dá em todo o disco do death, mas as composições não são tão boas, na minha opinião, quanto os dois primeiros, vale a pena destacar, no entanto, as faixas Living, Monstrosity, Defensive, Personalities, a faixa título, que é longa e muito boa, e a faixa final Killing Spree. Bem, como se nota também, como eu já adiantei, há uma passagem da temática mais satânica e sangrenta dos primeiros discos para reflexões filosóficas nos últimos discos, crítica social, e várias mensagens também que o Shuck, de uma personalidade bastante complexa, colocava com relação a cena, as gravadoras, a indústria da música, a sociedade, etc. Nas letras se percebe bastante raiva e rancor. Bem, em quarto lugar, eu vou de Human, álbum de 1991, que já representa todo, e aqui a gente tem o Death realmente praticando uma sonoridade bastante progressiva. Vale a pena destacar desse disco, a primeira faixa, Flattening of Emotions, Suicide Machine, Lack of Corporation, Cosmic Sea, que é uma faixa quase que um Space Death Metal, assim como a faixa final, Vacant Planets, e vale destacar também que algumas versões contêm um cover de God of Thunder do Kiss, o Shuck sempre foi um grande fã da banda Kiss. Muito bem, agora vou passar para os três primeiros para encerrar esses breves comentários sobre o Death. em terceiro lugar, Leprosy, de 1988, mais uma capa icônica, um disco que contém a faixa talvez a mais conhecida, a mais popular, e de fato um dos grandes hinos do Death Metal, que é Pull the Plug, a faixa título também é muito boa, assim como Open Casket, e Shock and It, a faixa final, um disco muito bom, tá aqui a banda com mais cara de banda aqui nessa fase, reunindo aí os membros como o Rick Ross que tocou com o Shuck já na fase lá das demos do Mantas, Death by Metal que foi a primeira demo que anunciou tudo, mas eu vou ficar em segundo lugar com Screen Blood Gore de 1987, onde isso que eu gosto muito, talvez seja aquele que eu ouço com mais prazer do Death, ele é mais simples, o próprio Shuck viu esse trabalho apenas como um início que ele foi superando com os discos mais posteriores, né, mas eu gosto muito, né, especialmente da faixa Zombie Ritual, que abre com um riff de guitarra bastante interessante, The Nile of Life também tem riffs interessantíssimos, o título remete à filosofia pessimista, Mutilation, Bad Ties in Blood, Torn to Pieces, enfim, um disco pesado, um dos mais pesados dos anos 80, um clássico, um dos grandes clássicos do Death Metal, o álbum inaugural, um álbum muito bom, com essa capa aqui sensacional, Screen Blood Gore, e que de certa forma já diz o que é o Death Metal, né, porque embora tenha toda a técnica dos jovens músicos aqui nesse disco, especialmente do Chuck, que além dos vocais das composições tocou também as guitarras e o baixo, né, quase um disco solo, né, aqui a temática, né, já diz, né, o Death Metal é o Screen, o gutural, é o Blood, sangrento e diabólico, é o Gore, porque é aquela coisa realmente extrema, né, que outras bandas, como eu já disse, Cannibal Corpse e o Carcass na sua primeira fase, né, vão explorar até, é, incluindo elementos do Green Core, né, bem, o disco que eu vou considerar aqui na minha lista o melhor do Death, né, embora essa questão seja bastante controvérsia, vou de Individual For Patterns, né, que é um disco realmente muito bom, muito interessante, que tem a vantagem de ter, né, uma, uma linha, né, uma, uma formação excelente, né, espetacular, um Dream Team com o Chuck, com o Steve de Jorge no baixo, né, tocando um fretless baixo, né, um baixo sem, sem as, é, os trastes, né, uma sonoridade muito marcante, e a produção deixou esse baixo bem, é, audível, né, com o Tendini Roglan, que é uma máquina, né, na bateria, e a participação especial de Andrew LaRocque do King Diamond, né, então é um disco sensacional, histórico, né, contém boa parte das melhores faixas da banda, né, Overactive Imagination, Jealousy, Trapped in a Corner, Nothing is Everything, a faixa título, e a faixa The Philosopher, né, uma faixa das mais conhecidas da banda, né, já que eles fizeram um clipe, né, e nos anos 90 esse clipe passava muito, né, na MTV, é, a faixa The Philosopher, ela tem uma letra estranha, é, é difícil saber qual é a referência, mas é uma crítica à, àquelas pessoas que, de tanto querer saber, não sabem de nada, há uma referência aqui, ao, um dos membros do Def, do álbum Human, né, que depois formou a banda Cynic, né, que é o, é, o, é, baterista, não, o guitarrista Paul Masvidal, né, que tinha umas, umas referências místicas, enfim, mas o álbum funciona e as letras são interessantes, complexas, né, o duelo de guitarras entre o Chuck e o Andy LaRock, o baixo, como eu já disse, né, a bateria, tem uma, umas passagens meio jazz, uns compassos extremamente complexos, uma obra muito rica, mas é isso, gente, é, esse é o comentário, então, que eu gostaria de fazer nessa série sobre o Def, fechando a etapa estadunidense, ou se quiser, americana, dessa nossa série, desse nosso percurso pelas principais bandas de rock pesado, de heavy metal, daquelas que eu tenho alguma familiaridade com a discografia. Se vocês tiverem alguma familiaridade com a discografia do Def ou das outras bandas que eu mencionei nesta série, comentem, digam, é, participem da conversa nos comentários e acompanhem os próximos episódios. Nós vamos, saindo dos Estados Unidos, partir para a Alemanha, voltar para a Europa e analisar como se deu a cena do metal extremo na Alemanha, inicialmente, com as três grandes bandas do thrash metal germânico, Creator, Sodom e Destruction e analisar para além disso também outras bandas do cenário alemão do heavy metal. Então, se inscrevam no canal e aguardem os próximos episódios. Acompanhem. Até mais.